galerinha hoje estou aqui viajando no titanic eu vou explorar ele por dentro antes que ele afunde eu vou eu vou mostrar como ele é por dentro e aí vocês gostam do titanic se sim deixe um comentário eu espero que espero que ele não apunha oi ai ai eu vou ir lá embaixo na sala das máquinas onde o jack e a rose foram eu consegui o que é isso ah eu não vou colocar aqui ok os elevadores parecem no filme eu quero ver se ele está funcionando e o ar o navio para mim parece que tá um pouco inclinado aí foi por cima e é tá inclinado e eu acho que eu vou lá em cima para vocês verem e aí eu sou essa escadaria gigante é muito grande a escadaria eu vou lá em cima para mim e eu vou lá na frente para ver se já está fazendo Eu poderia ser da titulação, só que tem que ter roubo e não é o meu caso, eu não tenho. Ixi, tá afundando. Tá afundando, bicho! Eu vou descer lá embaixo. Não sei porque eu tô formando essa decisão, mas eu vou descer lá embaixo pra ver a água. Eu vou descer lá embaixo pra ver a água e eu vou tomar banho. Bem, de água gelada. Deve estar uns menos 40 graus. Ah, é, tem uma passagem ali. Eita! Coletição da vida! Eita, ai, 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 tá congelando, tá congelando. Ai, 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 ta. Ai, ele afundou também, eu ia ficar lá em cima. Ai, ai, tá muito gelado. Está gelado. Tava tão gelado Gente, tava gelado aqui, ó O deck E Já tá afundando É, acho que essa situação é um pouco serinha, né É É, eu acho que essa situação é um pouco seria, Link É, acho que é o fim do Titanic Mas não é o fim, meu Eu vou entrar no bota de salva-vidas Depois que aqui começar a encher de água E eu vou correndo Eita Isso é naufrágio, ué Sei lá Só sei que isso aqui afundou Eita Nunca mais vou andar de navio Sempre quando eu entro em um, alguma coisa acontece Eu já dei Eu não vou comprar passagem pro Brit Sane Eu não vou Ixi Afundou É brincadeira Toda vez que eu entro em um navio, alguma coisa acontece E é sempre da White Star Line É incrível Vamos lá ver como tá Que eu sou um pouco Curioso Eita Eita Meu quarto Ah, pelo menos eu tô com o celular no bolso Minha carteira também tá aqui Isso que importa Sorte que eu trouxe minha placa Do YouTube É muita sorte isso, viu Eu tenho tanta... É quê? Eu tô no lugar errado Eu tô no lugar errado É pra entrar Lá na frente, galera Eu vim pro lugar errado Vou tentar correr Enquanto esse navio não afunda Eu vou ficar aqui Não tem chance De esse navio voltar Eu não vou ir naquele bot Salva a vida, não Tá muito desengonçado Eu vou entrar em outro Tem aquele dali Tá caindo Ixi, mano Tá afundando mesmo Eita, Laiá Tá quase invadindo Eu vou descer ali embaixo Não, não vou não Acho que eu vou entrar no bot Não, mas aí vai demorar Mas aí vai descer Vai demorar três dias ainda Acho que é melhor eu esperar ali Eu vou colocar a mão na água Mesmo estando a Trezento Menos três graus Celsius Tá muito Que vai alagar Eita, já tem bot Salva a vida ainda Eu acho que eu vou lá com eles Ai, ajuda Ajuda, ajuda Ai, aqui Aqui Ai, tá frio Ai, tô no bot Salva São Eita Isso aqui tá muito gelado Vou pedir ajuda Help me Help me Eita Tá tão gelado Ai, será que eu vou conseguir Entrar no Titanic de volta? Não dá não Dá não Se eu tivesse um pouquinho mais baixo Daria Eita Eita, afundei Oi Não tem bote Ai, aquele bote ali vai me salvar É minha salvação aquele bote É minha salvação Aquele bote Eu vou ir nele E seja o que Eita Eita Eu não tô conseguindo Sai de cima daqui Nafio Por aqui tá bom Eita Ai Oxe, viu Tô quase morrendo Eita Ajuda Eita Eu vou conseguir sair Morri de novo Eu vou pegar um bote É o meu É o meu rumo Eu vou pegar um bote Vou sair daqui Vou escapar dessa Talvez não Eita, tem um bote salva a vida ali Eu vou pegar ele Espere por mim Olha por mim Espera por mim Eita Tá fundo, viu Peguei um bote Agora é só colocar o colete E eu vou Nessa aventura, viu Nunca mais ando de navio Eita, tem um bote salva a vida Galera Eu vou sair daqui Vivo Yeah Se inscreve no canal Ajuda pra ter 3 mil inscritos Eu sobrevivi Tchuru, tchuru Eu sobrevivi Tchuru, tchuru Olha que isso É sempre quando eu vou andar de navio Acontece isso Sempre Eu sobrevivi Tchuru, tchuru Tchuru, tchuru Tchuru, tchuru